Bom dia gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal Estamos indo para a nossa viagem, final de semana Eu coloquei o celular aqui para clarear meu rosto, porque ainda está escuro Agora são 16h19, Nicolas está aqui, fala oi Nicolas E aí gente, tudo bem? O papai está aqui, não dá para... E é isso, vou mostrar a nossa viagem para vocês e o que der eu vou mostrando, tá bom gente? Vai deixando o like, se inscrevendo no canal, você que está chegando agora, muito bem-vindo E você que já faz parte da nossa família, sinta-se em casa E não carregamos a máquina Nicolas E aí gente, tudo bem-vindo Eu já não fez好aying por aqui, o sol se voam faze Eu não consigo dizer... Você é bom... Cause I'm not there beside you Keeping you warm and I know Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E aí, eu vou mostrar para... e... 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 Esse aqui, 529. Achou a janela aí? Vem, achar a janela. Bom, até hoje eu não sei como é que a gente vai pôr a cuba do banheiro. Ó, 224 é o que? A torneira, ó. E a cuba, 474. E o armário? Não, esse aqui você faz. Mas eu tô pensando é na cuba. Pode fazer de madeira também, amor. Amor, de madeira também fica bom, não fica assim? Ó, ela quadradinha, tá? Ah, não tem preço? Bom dia, segundo dia de congresso. Mostrei aqui o seu crechazinho. Ai, que bonito. Olha como ele tá bonito. E aí, tá animado do congresso hoje? Sim. Vai sentar no alto? Vamos ver, né? Se tem cadeira. Tudo bonito. Bom dia, gente. Tudo bem? Estamos aqui tomando cafezinho da manhã. Na padaria, ó. E aí a gente vai lá tomar café. E aí depois vamos lá pro congresso. E aí, tá animado. 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 Whoa, whoa, whoa What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Whoa, 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 whoa What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I ever need Did not make you laugh Did not make you smart Did not make you